Que emulador tem suas vantagens sobre aqueles que jogam no mobile? Isso todo mundo tá careca de saber. Mas eu tô aqui pra te mostrar o outro lado. Mobile tem vantagem sobre emulador? Mano, eu tô há 15 dias basicamente jogando no emulador e jogo no mobile desde que o Free Fire foi lançado ali no finalzinho de 2017. E eu posso te garantir, meu brother, mobile tem sim algumas vantagens e a gente vai bater aquele papo maroto sobre isso. Talvez você esteja pensando em migrar pro emulador, talvez até investir em um PC game, mas calma, assista aí o vídeo, bora entender um pouquinho quais são as desvantagens e vantagens do emulador. Simbora! Mano, primeiramente deixa eu explicar uma parada aqui pra vocês. Tá vendo essa gameplay aí de fundo? É minha ainda e um brother meu que também tá treinando no emulador. A gente começou aí recentemente, como eu falei, há basicamente uns 15 dias, acho que tá por aí. E eu peço a vocês, meu brother, que não fique se comparando com esse vídeo nem com nenhum outro, tá ligado? Vídeo de YouTube é só melhores momentos. Ninguém vai pegar um vídeo que tá morrendo, que tá errando o HUD não, brother. Então, não fica se comparando. Ah, pô, eu tô no emulador há 20 dias, há 15 dias, ainda não consigo subir o cá pra direito, fica errando o botão direto. Brother, aqui é melhores momentos, então não se compara que a gente erra a HUD, a gente morre bugado, é algo comum, beleza? Então bora lá, primeiramente, pras vantagens. A primeira vantagem que eu vejo no emulador, meu brother, é a sensibilidade. Além de no emulador ser bem mais simples, você mexer na sensibilidade, como é a questão de DPI do mouse, você mexer nas configurações bem mais aprofundadas, deixar do jeito que você quer ali, tem a questão de ter a sensibilidade mais constante, então você tem mais um controle sobre isso. No mobile, por exemplo, quando você arrasta o seu dedo e você não tá com aquele olhinho natural, não tá deslizando muito, a mira não vai subir direito, você não consegue ter um total controle aí do seu capa. No emulador a gente tem isso com mais facilidade, entre aspas. Porque não é assim tão simples quanto parece, eu vou falar mais um pouquinho mais na frente sobre isso. A segunda vantagem que eu vi no emulador é a agilidade. Mano, você tem vários dedos da mão pra poder fazer os seus comandos, enquanto no mobile você tem apenas dois. Eu falo o mobile comum, que joga com um HUD comum e não o mobile de quatro dedos, três dedos. Vamos lá pra um exemplo, o famoso gel agachando. Pra você tacar um gel agachando no emulador, você tem a opção de clicar nas duas teclas ao mesmo tempo, então você pega o gel e agacha ao mesmo tempo. No mobile não, você primeiro tem que clicar em uma tecla, depois em outra pra poder tacar o gel, então isso acaba se tornando um pouco mais lento. Terceira vantagem do emulador aí, mano, pra mim essa é a mais importante, foi um dos principais motivos de eu querer migrar pro emulador, que é o fato de você não precisar lidar com o suor nas mãos. Mano, jogando no mobile eu sofri muito com o suor nas mãos, ou na verdade ainda sofro, porque eu ainda passo a maior parte do tempo jogando no mobile. Mas mano, suor nas mãos é uma parada muito chata, você clica no botão, não pega, você erra a HUD, escorrega, você não consegue subir capa. Enquanto no emulador não, mano, se você errar o HUD é porque realmente você está errando, e não porque o seu dedo está ali suado. Isso ajuda muito, é uma das vantagens principais pra mim, mano, na verdade, real. Pra quem tem problemas com isso, o emulador ajuda muito. E a última vantagem aqui dessa lista, mano, do emulador é o mouse, velho. Não tem nem comparação, você tem a possibilidade ali nas suas mãos de controlar o mouse, de controlar, na verdade, a câmera do jogo, atirar, tudo isso ao mesmo tempo, principalmente pra quem gosta de jogar de alpia e puxar a mira com apenas uma mão, é muito massa, dá muito mais agilidade. E no mobile, como eu sempre falo, é dois dedos pra você fazer tudo isso. Agora bora pras desvantagens, mano. Qual as vantagens do mobile sobre o emulador, brother? Tem muitas que eu vou mostrar aqui pra vocês. E a primeira delas é bug, mano. Pense numa parada pra bugar. E esteja preparado pra lidar com isso, caso você queira jogar no emulador, que, mano, essa é uma das coisas que mais me deu vontade de desistir nos primeiros dias ali que eu tava treinando no emulador. É bug de cal, é bug de sense, é bug de analógico. Mano, é muito bug. Mano, dá raiva, mano. Você se estressa demais, você morrer. Sabendo que tá morrendo ali por conta de bug. Mano, sabe os bugs do mobile? Pensa aí umas cinco vezes mais no emulador. Claro, acho que você vai aprendendo qual emulador tem menos bug. Vai aprendendo os macetes aí pra amenizar. Mas ainda assim a quantidade é muito grande. Um exemplo básico é bug de sense, mano. Às vezes você se buga, gruda ali no peito, gruda no local. E você tem que tá jogando, tirando a setinha e colocando de novo pra esses bugs amenizar. Não sumir, amenizar. Eu tô usando essa versão do emulador Smart Gaga que ele tem muito isso, tá ligado? É um emulador mais leve, mas bug de sense aqui tem muito. Às vezes você atira no cara, mira, arrasta pro lado sozinha, tá ligado? Às vezes segura no peito, não tem que faça você subir. De deserto mesmo, você tem que dar um tiro. Caso você queira arrastar o capa no segundo tiro, você tem que suspender o mouse e colocar a setinha de novo. Ó, essa parte aqui que meu brother aqui, ele tá bugado, mano. Bugou lá pra ele e ele tá tentando desbugar pra poder a gente voltar pro x1. Imagina aí numa partida ranqueada em um campeonato. Entenda que o Free Fire, ele não foi feito pra jogar no computador. Então tá sendo emulado ali e consequentemente vai ter muito bug devido a isso. E brother, daqui que a desenvolvedora vem a resolver esses bugs, você já tem ou aprendido a lidar com ele ou então desistido. Terceira desvantagem do emulador, mano, é que é mais desconfortável você passar horas ali jogando nele. Olha outro bug aí, ó. Levou um capão de graça aí. Tá ali tentando desbugar. Faltando, mano. É mais desconfortável você passar ali horas e horas jogando no emulador sentado. Mano, eu vou deixar aí uma fotinha aí da minha cadeira gamer. É super confortável aí pra vocês. E brother, no celular não, mano. No celular eu jogo deitado, eu jogo sentado, eu jogo com as pernas pra cima, eu jogo de cabeça pra baixo. Então eu tenho mais conforto de passar horas e horas ali treinando, jogando. Isso é bem tranquilo com relação aí ao emulismo. E a próxima desvantagem é pode dar adeus a alguns treinos e principalmente a campeonatos oficiais. Se você tem sonho de jogar LBFF, Taça das Favelas, qualquer campeonato oficial da Garena, assim, campeonato, por exemplo, que saiu agora da UNOPAR valendo uma vaga de estudos numa universidade, pode dar adeus porque eles não aceitam emuladores. Você vai jogar o que? NFA ali e alguns campeonatos armadouros. E x-treino também, mano. Recentemente a minha guilda saiu aí de um x-treino porque os caras decidiram tirar uma line porque tinha um emulador. As galera botam os emuladores lá no céu como se fossem deuses intocáveis e acabam removendo aí do x-treino das paradas. E eu acho que os caras poderiam ter resolvido de alguma forma diferente, tá ligado? Colocar um emulador pro line pra não tá excluindo, tá ligado? Porque eu acho que o emulador tem vantagem, mano. Tem, com certeza, bastante, mas também não é tudo isso. E o último motivo, meu brother, é o preconceito. Mano, prepare-se pra ouvir. Ah, só ganhou porque é emulador. Ah, emulador roubado. Você vai treinar pra caramba, vai se esforçar, vai passar por bastantes obstáculos, vai ter vontade de desistir. Mas vai ter muita gente que vai querer te desmerecer pelo fato de você tá jogando no emulador. Então se prepare pra isso. Como eu falei antes, mano, emulador tem vantagem, com certeza. Mas tipo, quando eu fazia live na buia, eu fazia muito x1 dos cria. E tinha mobile que botava o emulador pra mamar, mano. E o mobile que botava o emulador pra mamar, eu não via um deles reclamando quando o emulador ganhava que o cara era o emulador, tá ligado? O cara no mobile tem capacidade sim pra bater de frente com o cara no emulador. Acho que se tem vantagem, o cara ganha inteligência, o cara ganha estratégia. Mas tem como se a gente via partidas onde o Black, mano, o Black no emulador perdia pro level up. Lá no passado, lá no início do Free Fire. E uma coisa que acaba contribuindo muito pro preconceito contra o emulador, é que alguns emuladores também não jogam puro, né, velho? Sempre tenta fazer uma malicinha aqui, um regidetezinho ali, um macrozinho aqui. E achando que é na inofensiva, mas fica virando uma habilidade que você vê, mano. Vê que o cara não tá puro, que o cara realmente tá... E sujando a imagem de quem realmente treina, tá ligado? Eu digo isso porque a galera me oferece muito, tá ligado? Um dia desse eu postei um vídeo lá no TikTok falando que tava com dificuldade em pôr o gel. E o cara me passou, querendo me passar um macrozinho. Onde você, em um botão, você agachava, você tacava o gel e você ainda corria, mano. Então se liga no livro de roubado que é a parada, mano. Mano, isso pra mim eu não concordo. Eu prefiro morrer tentando, prefiro desistir de jogar do que fazer uma parada dessa. Porque eu sei que a habilidade não vai vir de mim, né, velho? E é algo que eu não faria nunca, mano. Vai contra os meus princípios. Pô, o cara já tem vontade, o cara ainda quer montar em cima, velho. Aí não tem condições. E, mano, eu vou ficando por aqui, meu brother. Caso você tenha alguma dica de emulador, deixa aí nos comentários porque eu ainda tô precisando muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fala, comenta aí também, caso vocês queiram migrar pro emulador também. Caso vocês conheçam mais alguma vantagem ou desvantagem aí do emulador. E caso vocês queiram acompanhar a minha evolução aqui no emulation, é só me seguir aí no TikTok. Que eu posto vídeo praticamente todo dia do meu treinamento, beleza? Então eu vou ficando por aqui, meu brother. Um forte abraço aí pra você. Caso você seja novo aí no canal, já se inscreve aí, mano. Pra continuar acompanhando o nosso vídeo. Porque aqui o nosso vídeo tem sempre evolução de trazer algo importante pra você. que deseja evoluir no mundo dos jogos, beleza? Um forte abraço aí pra você. E a gente se encontra lá no próximo vídeo. É satisfação!